Qual a melhor maneira possível de se criar uma criança nos tempos em que vivemos, rodeados por tecnologia? Você acha que viajar é uma das melhores maneiras de educar uma criança? Você só pode criar gado? Um ser humano não pode ser criado? Isso é um verdadeiro crime contra a humanidade? Que você já tenha definido o que seu filho deverá se tornar? Eu sou mãe. Eu gostaria de saber qual é a melhor maneira possível de se criar um filho nos tempos em que vivemos, rodeados por tecnologia. Eu, sendo uma mãe que trabalha fora, não passo tanto tempo quanto a minha mãe passou comigo. O que você sugere para os profissionais que trabalham por aí afora? Então, por que você acha que sua mãe fez um bom trabalho com você? Eu acho que fez sim. Por que você acha que seu filho não merece isso? Você deve olhar para isso. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Você deve trabalhar. Mas quando você tem um filho, esse é um projeto de 20 anos. Isto é, se eles se saírem bem. Caso contrário, é um projeto para a vida toda. Não é? Portanto, devemos entender, não se trata da quantidade de tempo que você gasta. Se você passar tempo demais, eles vão ficar cansados de você. É a maneira como você se relaciona com eles. Eu sou mãe. Quando você diz isso e quer criar seu filho, você só pode criar gado. Um ser humano não pode ser criado. Se você criar um ser humano, ele será apenas como gado. Ele ou ela serão apenas rebanho. Você não deve criar. Você deve cultivar e observar o que vai florescer. Mas criar significa que você já determinou o que eles devem se tornar. Nunca determine isso. É um crime contra a humanidade, estou dizendo. Estou usando uma palavra bem forte. É um verdadeiro crime contra a humanidade. Você já determinar o que seu filho deve ser. Não somente em termos de profissão, isso e aquilo. De todas as formas. Não. A beleza de se ter um filho é cultivar e ver o que diabos ele vai se tornar. Observe. Talvez seja uma planta espinhosa, talvez seja uma roseira. Se parece ser uma planta espinhosa, talvez desabroche em rosas mais tarde. Talvez seja uma mangueira, talvez seja um coqueiro. Você não sabe. Você só tem que nutrir, apoiar e observar. Você não cria. Criar significa que você já determinou o final. Você não faz isso. Em termos de moral, ética, ou é somente sobre... Veja, você quer que seu filho ou que você seja guiado pela moralidade, ou pela humanidade. O que é melhor? O que falta nesse mundo é a humanidade. Em nome da moralidade, as pessoas estão se tornando desumanas umas com as outras, não é? Qual é o objetivo disso? Humanidade é uma orientação melhor do que moralidade, sempre. Moralidade é uma entrada pela porta dos fundos para se fazer passar por um ser humano. Mas eu acho que você é um ser humano. Por que você deve fingir? Você acha que viajar é uma das melhores maneiras de se educar um filho? Veja, viagens simples, ocasionais, podem não ser muito educativas. Ou talvez ensinem coisas que você não quer ensinar ao seu filho. Haverá muita exposição a coisas sobre as quais você não terá controle quando estiver viajando. Nem sempre é bom. Então, essas coisas foram ditas pelos ingleses, e nós continuamos repetindo. Por que os ingleses estavam confinados numa pequena ilha? Se eles não viajassem, não veriam nada além de manhãs cinzentas na maior parte do tempo, certo? Até mesmo para ver o sol, eles tinham que vir à Índia. Portanto, esse viajar é a melhor educação. Isso foi dito por alguns ingleses, porque eles estavam confinados numa ilha bem pequena. Quando você está numa ilha, você deve viajar. Mas se você está em outro lugar, você deve viajar para uma ilha por diversão. Essa é a questão. Eu não faria disso uma prescrição. Depende do tipo de pessoa que você é. Algumas pessoas crescem com viagens, algumas pessoas são esmagadas por viagens. Acho que isso deve ser visto dessa maneira. Não é uma prescrição geral, mas muitas pessoas se beneficiam com viagens. Pelo menos, eles se libertariam das estruturas cotidianas que criaram as suas mentes sobre com quem podem ou não falar, em novos lugares e novas pessoas. Isso poderia relaxá-las um pouco. Definitivamente. Definitivamente. Definitivamente.